Bom, vocês sabem que aqui na Vanguard, no canal da Vanguard, nós mostramos geralmente coisas muito exóticas, muito diferentes, né? Carros que o afegão comum não costuma ver no dia a dia, certo? E muitas vezes esses carros também são grandes campeões, grandes máquinas aí que registraram, fizeram história nos anais do automobilismo, certo? Mas chegou a hora de eu fazer um vídeo de um do maior campeão, Tupiniquim, fabricação brasileira, na história das mil milhas, por exemplo, chamado Chevrolet Opala. É, nós também fazemos manutenção aqui de carros Tupiniquins e clássicos como esse, nesse estado ainda. Só que é o seguinte, eu entendo um pouco de manutenção geral de carros, mas eu entendo muito pouco de história de Opala. Então eu chamei um especialista e por acaso um dos ex-donos exatamente deste exemplar aqui, o Juliano Barata. E aí, senhores? Então o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer uma collab, um negócio totalmente não programado, e eu vou tentar extrair dele com uma seringa, essa parte do conhecimento denso e falar um pouco da história do Opala com vocês, com um especialista, certo? O universo do Opala é tão denso e tão cheio de coisas, que mais ou menos que a história do Fusca, que eu até fico com medo de receber esse título de especialista em Opala, porque o carro é um buraco negro. Você dirigiu o carro, você sentiu o carro, você sabe os aspectos do carro, você é um especialista. Eu conheço um pouquinho da história do Opala. Um dos primeiros híbridos do Brasil. Ótimo. Vamos contar isso nesse vídeo, mas antes de começar esse vídeo, considera agora se inscrever no canal e ativa as notificações e não esquece de deixar a curtida, estamos fazendo essa collab para vocês. Juliano é uma das minhas inspirações e eu acredito que o Opala também é a inspiração de muita gente, certo? Vem com a gente. Vamos começar essa salada. Barata, que história de híbrido é isso, mano? Me conta um pouquinho mais disso aí. Muita gente não sabe, quem é no meio de Opala sabe bem, mas esse aqui é um Opel Record. É um carro alemão. Ok. Que nasceu pouquíssimo tempo antes do nosso Opala, inclusive. Chegou em 67, a geração C do Opel Record, que é a base desse carro aqui. Um carro europeu, certo? E o nosso é a 69, o primeiro Opala que nasceu como sedã, né? Só que era outra mecânica lá, uma mecânica com comando no cabeçote, um pouco mais sofisticado. E aqui, a Chevrolet do Brasil decidiu não só utilizar elementos de design, que vão conversar um pouquinho mais com o Chevy Nova, com o Chevrolet, com alguns carros da Chevrolet norte-americana, mas também usaram o famoso Straight Six da Chevrolet, Stove Bolt, terceira geração. Então, ele tem uma mecânica americana, um conceito de design no front-end e na traseira americano, só que a alma, o corpo inteiro europeu. Quando você fala de americano, a gente está falando aqui de cromados, de vincos, é mais ou menos isso? Se você pegar a frente do Opel Record, ele é um farol oval, um pouco mais classudinho, um pouco mais comportado até. Se você pegar a frente do Chevy Nova, especialmente no Opala 69, que tinha grade com cheio de frisos cromados aqui, é muito parecido mesmo. Mais americano, uma escala mais... Bem mais americano. Só que ao mesmo tempo, é uma carroceria pequena, né? Engraçado que quando a gente era moleque, a gente achava que Opala era um carro enorme, não sei o quê. Cara, esse carro aqui pesa pouco mais de mil quilos. Eu não lembro exatamente quanto que a gente pesou, com balança mesmo, lá do Ricardo 37. Mil quilos? É, acho que mil e quarenta e poucos quilos. E os seis cilindros... O seis cilindros adicionou... Eu estava pensando em mil e duzentos, mil e quatrocentos... Não, não. Uma tonelada e pouco? Menos de mil e cem. E... E é um carro pequeno, por padrão atual. Se você parar do lado de um Cobalt, por exemplo, esse carro é minúsculo. Na garagem de casa era até engraçado, assim, meu irmão tinha um Civic, daqueles New Civic, que era largo para o padrão da garagem, e esse aqui eu entrava sem calcular. Por que será que a gente tem essa impressão de carro largo? Será que é, sei lá, essa massa mais alta aqui em cima, capô? Eu acho que isso acontece com carros de proporção muito bem resolvida. A gente olha, por exemplo, o McLaren F1 em revista e foto, parece um carro enorme e legal. Ou o Honda NSX da primeira geração. Sim, parece super largo, né? Você vê pessoalmente, eles são minúsculos. E aqui é meio que isso. Você olha pessoalmente e fala, nossa, não é tão grande quanto parece. E eu acho que ele é um carro mais alto também, né? Ainda mais que esse pneu, a suspensão não toda original e tudo mais. E é isso, é um motor americano, design americano, corpo europeu. Então fica uma coisa interessante, né? Ele é diminuto, ele tem uma área frontal bem pequena, não é um carro muito largo. Isso também explica, em parte, o sucesso dele em arrancada e mesmo em prova de velocidade. Mas o conjunto do carro é bom. A distribuição de peso dele é boa também. Eu lembro que a gente dirigiu esse carro aqui e eu fiquei impressionado. A gente ainda vai dar essa volta, vamos passar essas reações. Vai dar saudades. Mas eu fiquei impressionado assim com o fechamento do projeto. Ele é um automóvel, né? Como o carro macio, como o carro é um automóvel. É um automóvel. Peso de direção correto. Uma cabine com ótima visibilidade. Muito ventilado. Você consegue abrir, né? Um cupê sem coluna. Algo que, infelizmente, um conceito que morreu por questões de segurança. Ou seja, o conceito morreu por morrer menos gente. Morrer a gente aqui? Quando capotava, é isso? Ah, quando você não tem a coluna B, mesmo em impactos laterais, o carro é bem mais vulnerável, né? O cruzamento, o cara se perde e tudo mais. Mas em termos de ventilação e visibilidade, fica muito gostoso. É, isso aqui, por exemplo, a questão da janela é um item de design sofisticadíssimo numa série 8. O Opala em 70, em 69. Não, a cupê é 72. Nasceu em 72. Esse aqui é o 73, que é o primeiro facelift do cupê. Tá vendo? 15 anos antes. É, acho que de todos os tipos de carroceria, acho que esse tipo de cupê é o que meio que determina o carro moderno, vamos dizer assim. Se olhar com uma certa liberdade artística, sempre que você vê um esportivo, mesmo uma 458, você vai encontrar essa silhueta de janela de alguma forma conversando, né? E é engraçado que ela termina redonda, mas ela começa angulada, né? Exatamente. Você tem os dois mundos aqui. É, o carro de design é muito interessante, cara. E eu gosto muito desse aqui, do especial, que é o Basiqueta, porque é lógico que o SS é o grande mito, né? Mas essa é a forma essencial, é o carro sem distrações, sem faixas, sem frisos. É o mais pelado possível, no sentido que você vai enxergar a silhueta e as formas, sombra e luz nos vincos. A essência do carro, sem pendura e calhos. É a mais pura. Então, eu queria um especial justamente por causa disso. Eu queria que o carro tivesse essa coisa da essência do Opala mesmo, né? Você deve saber aí das gerações, o que você pode me dizer aqui dessa daqui? A gente está numa 7.2, tem frentes diferentes. O que muda aqui na frente? O 7.3, ele tem o pisca-cego, que é uma peça plástica decorativa. E aí o pisca vai estar aqui embaixo, né? Aí o 7.3 introduziu o pisca de verdade, vamos dizer assim. A grade também era diferente. Em 69, como eu falei, era uma grade ainda cheia de frisos. Aqui já é uma grade um pouquinho mais moderna, né? E esse aqui é o último ano, considerando o 4 cilindros, que é esse carro aqui, que a gente tem o motor 153. Vamos dar uma olhada? Aqui é o 4 cilindros, né? Vamos dar uma olhada? Vamos. Vamos abrir ele. Vamos ver se eu lembro como é que abre aqui a alavanquinha. Faz um tempinho já. Eu também não sei abrir. Ele está em casa. Acho que é aqui. É aí, sei lá. Aham! Quanto espaço, né? Chega mais perto aí. Antes de você começar, fala todos os aspectos que eu sei que você sabe de cabeça. E eu estou interessado em saber. Porque eu olhei esse motor, eu não fiz o estudo da história, não conheço as especificações. Mas a primeira coisa que me chama a atenção quando a gente olha isso daqui e a gente volta lá para os anos 70 é... Não era muito difícil ser entusiasta automotivo e mexer no seu carro ao mesmo tempo? Porque não tem muita coisa para mexer. E digo mais, nessa época você era obrigado a fazer isso e em algum momento da sua vida ia encavalar o trambulador ou ia ferver ou ia acontecer alguma coisa que ia te forçar a resolver por conta própria. A mexer. E é tudo acessível, né? Não tem nada escondido. Olha quantas bagueiras de radiador dúvidas. Não precisa de mais uma para entrar e uma para sair. Não precisa de um tanque de expansão. Tem uma tampa, uma válvula termostática. Tudo simples. Se você deixar cair uma chave, ela cai no chão mesmo. Ela não entra em nárnia. Quantas chave 10 já foram perdidas no buraco negro dos carros europeus que vieram depois desse daqui? Esse aqui não. Esse aqui você... Vai, ó. Já está aqui a Fred Princeton. Dá para ver ali o chão bonitinho. O que a gente tem aqui? Esse aqui é o 4 cilindros, um 5... 3. 3. Isso é um 5-3, é. O motor ele começa o 4 cilindros do Opala, começa a configuração mais quadrada. E, aliás, o 4 cilindros é literalmente um 6 cilindros com dois cilindros a menos. É exatamente a mesma arquitetura. O Stove Bolt. O 4100. É. Na época, 3.800. Aí virou 4100 pouco tempo depois. Nessa época já era 4100. Só que, curiosamente, o 4 cilindros ele ainda tinha uma... E é engraçado, né? O 6 cilindros, ele aumentou o deslocamento, né? Enquanto o 4 cilindros diminuiu. Porque essa questão de balanceamento dinâmico, né? O 4 cilindros é um motor mais áspero, né? Que o 6. E aí, esse aqui é meio tratorzinho, um 5-3. Aqui a gente tem o 6 em linha, é um motor mais equilibrado por natureza. Em termos de equilíbrio de harmônicos. O 4, que a gente tem dois cilindros a menos. A gente sempre tem dois pistões pra cima, dois pra baixo. Geralmente, as marcas, elas tentam contornar isso. Você falou que esse motor tem um comportamento mais de... Mais tratorzinho. Ele é mais áspero. Porque ele tem mais curso, né? E aí, eles resolveram isso no ano seguinte. Aumentaram o diâmetro do pistão. Por quê? Pra compensar a perda do curso. Usaram a biela mais longa e diminuíram no virabrequim. Aí, o motor trabalha com menos ângulo, né? Menos vibração e fica mais suave. Resumindo a conversa. O motor, ele tem diferentes faixas de vibração. Em diferentes frequências. Harmônicos primários, secundários, tal. No final, tudo isso se soma. E dá o comportamento de um motor 4 cilindros, né? Hoje em dia, é muito comum a gente ter eixo contrarotante, outras polias ali na frente, com dumpers, mas aqui não tem nada. Aqui é uma polia seca, né? Sim. E tudo isso foi um incremento, complicações dos projetos originais. E aqui, os caras resolvem de uma maneira um pouco mais... Ou melhoram de uma maneira... Otimizam de uma maneira mais simples, certo? Sem adicionar complexidade, pra deixar o motor barato também, né? Isso, exatamente. Na época... Enfim. Aí a gente vai entrar em história agora. É doido o quanto que esse motor, no caso, a versão 6 cilindros desse motor, foi bem sucedida nas pistas que a gente está falando. Foi o maior vencedor dessa hora, as mil milhas. Em diferentes configurações de carroceria, né? Incluindo aquela bem aerodinâmica, quando era estoque mesmo, assim, né? Tinha a rabeta grande. Exatamente. Naquela época, o Ingo voava, né? Nas pistas. E é um motor de concepção muito antiga, cara. É um projeto, assim, década de 40, sabe? E esses carros que estavam correndo, não sei se você sabe disso, mas uma dúvida. Esses carros que estavam correndo no Interlagos, etc., é a mesma carroceria ou é esse estoque de hoje, que na verdade é só um motor? Não, não. Era um carro, mesmo. Era a mesma carroceria. A gente perdeu isso, né? Exatamente. A gente perdeu essa conexão direta, assim, do mesmo carro que é vendido lá na concessionária. É um carro modificado, a base do carro modificado. Hoje você vai em arrancada, você vê gol de arrancada, tal, não sei o quê. Nossa. Cadê o gol? São esportes protótipos com a casquinha de gol, né? Tem lá uma aranha, lá uma... Hoje tem 4x4, inclusive, né? Então. Tá num nível que é muito legal, mas aí você perde um pouco esse lado de, putz, um carro que você, lógico, muito modificado, mas em essência, o mesmo carro, o mesmo bloco, o mesmo cabeçote, indo pra pista e ganhando corridas de longa duração contra alguns carros importados bem famosos na época, né? E é um motor que tem as suas... As alfas? Acho que não. A alfa correu na época das mil milhas, em 71 ganhou, né? A GT-AM, inclusive, que é a dos irmãos Diniz, né? Aliás, é... Eu vi as fotos dessas corridas aí. A Bíblia e Alcide Diniz correram na época, mas os Opalas começaram a correr em menos em 73, 74, inclusive quando surgiu o 250S, que é o motor de homologação. Então, a gente... Tem muita gente que trata esses carros meio como meme, como velharia, mas, pô, isso aqui é um especial de homologação, não é essa unidade. Mas o Opala carrega esse título, né? Junto com o Maverick Quadrijet, de ser um dos pouquíssimos carros, hoje CSS também, de ser carros que tiveram realmente versão de homologação para competição, né? Com comando bravo, carburação brava e tudo mais. Então, é bem legal isso, né, cara? E preparação naquela época era rebaixar cabeçote, trabalhar com doutor... Era uma ideia um pouco diferente do que a gente tem hoje. Ah, não, hoje não, não se compara, não se compara. Os caras tiravam leite de pedra, sim, mas conseguiam. Falando disso, aproveitando essa questão de fluxo, de eficiência volumétrica, eu notei uma coisa diferente nesse coletor de admissão, que eu só tenho duas barras, dois dutos em cima do cabeçote... Quatro cilindros. E tem quatro cilindros, como é que funciona isso daí? Cara, esse é o tipo de coisa que é engraçado, né? E isso é uma das provas que esse é um motor de concepção antiga. Por algum motivo que eu não consigo entender qual... Tudo bem que naquela época o estudo de fluxo aerodinâmico era uma coisa muito rudimentar, quase intuitiva. Os dutos que alimentam os pares de cilindros vizinhos são compartilhados. Ou seja, em vez de você ter um duto de admissão para o cilindro 1 e outro para o cilindro 2, é a mesma janela que alimenta os dois. Bom, aí é essa parte que chama a atenção. Aí você olha o duto, né? Aí você olha o duto de época, não exatamente aquele duto mais... Eficiente para lá de rudimentar. Da história. Mas chama a atenção também que o duto de exaustão da 1850, o motor BMW, V2, é muito parecido. Ah, sim. É muito parecido. Algumas coisas não mudam, né? Esse duto compartilhado, essa janela compartilhada entre os pares de cilindro, em baixa rotação, carga assim, leve, é um complicador, assim, para o funcionamento harmônico do motor, né? Depois que entra a carga, especialmente nos seis cilindros, aí tanto faz, aí vai embora. Especialmente quando o pessoal trabalha, inclusive tem um trabalho que eles fazem... Tem aquele cabeçote especial, não tem? É. De competição. Olha só as coisas estranhas que esse cabeçote tem. Então, você tem uma janela para dois cilindros. E aí, o parafuso de fixação do cabeçote passa no meio, cara. Tem uma coluna romana ali no meio. Fazendo aquela turbulência. Para terminar de ferrar. E para piorar, a curva que faz direção à câmara de combustão é uma perna de 90 graus. Então, assim, é uma cagada, assim, completa. Aí, o que o pessoal faz quando a gente está falando de Opala Nacional aqui? Eles fazem um negócio que se chama de lamp port. Eles eliminam essa coluna. Eliminam essa coluna. E aí, o cara... E não é o parafuso do... Não é o prisioneiro do cabeçote? Isso. Ele passa a fixar por lá, por baixo, com uma espécie de lombadinha de acabamento. E aí, em cima, ele posta um plug. Entendeu? E aí, você ganha um volume de ar maior. Não resolve a questão desse descompasso harmônico, mas... Dos pulsos. Quando você tem... É, exatamente. Esses pulsos brigando. Quando um está fechando, o ar está voltando para um. Eu expliquei sobre pulsos aqui nesse canal, no motor da Modena. Dá uma olhada. Vou deixar um link aqui para você acessar. Como é que a Ferrari utiliza os pulsos de cabeçote para encher o motor em uma certa faixa de rotação. O que ele está falando aqui é que os pulsos, como o duto é compartilhado, um atrapalha o outro. Fica uma bagunça lá dentro. Exatamente. O ar quer entrar para o primeiro cilindro, vem um pulso do segundo, bate no primeiro, é uma bagunça. É isso que a gente está falando, mais ou menos, resumindo aqui, tentando, pelo menos, a história do cabeçote de época. Isso aqui, na verdade, não era exclusivo do Opala. Tinha coisas muito piores na época. Sim. Mas era aquela questão de como é que eu fabrico um cabeçote, como é que eu fabrico um duto para ser rápido, para ser uma linha de produção, vários carros. Aí quando você pega um Opala fuçadão, parte do charme, do ronco, da marcha lenta dele é por causa dessa cagada toda aí. Pode falar palavrão? Agora já foi, né? Pode. Ele tropeça para caramba, é muito mais do que deveria. E em parte é por causa dessa briga toda aí de fluxo em baixa rotação. Agora, quando você enche o cano num cabeçote, num Opala cabeçote preparado, é coisa mais linda. O ronco fica liso, porque aí a massa de área é tão grande que dane-se, né? Esse problema de pulsação desaparece. Perda de bombeamento é o problema principal, né? Perda de bombeamento, senhores. É esse o nível de análise que eu quero nesse canal. O que mais que a gente pode falar desse motor no final? Coisa simples, sei lá, ignição, a gente tem tanto mola lá no rotor e um avanço por vácuo, certo? Então dois eixos. Inclusive isso a gente pegou quando a gente... E chegou a passar esse carro no dinamômetro, não chegou? Sim. Você lembra o resultado? Cara, eu não lembro, mas eu lembro que... Eu também não lembro. Eu tenho a lembrança, assim, se não for igual a potência anunciada, ela pode ter sido até maior. Esse é um carro, assim, com um histórico muito bom, muito bem conservado, assim. Ele foi repintado, né? Não foi aquela restauração do Nut & Boat, justamente porque a base do carro original, o Survivor, era muito boa. Tá muito boa mesmo. Elogios dos técnicos aqui, que passavam assim do lado e olhavam e comentavam. Todo mundo comentava desse carro aqui. E isso parado, você já vê a solidez dele, mas andando, não é aquele carro cheio de barulho, sabe? Então, carro que nunca foi desmontado e que sobreviveu bem aos anos, é diferente de andar mesmo. É muito legal. Vamos fazer isso daqui a pouco. Alguma outra coisa que você lembra que a gente deve falar aqui do motor, que a gente não tem abordado? Eu acho que vale falar de curiosidade o que eu ia fazer nesse motor, quer dizer, não nesse, né? O motor que eu ia botar, porque o cabeçote que eu tinha ia resolver todos esses problemas que a gente estava falando agora. É um cabeçote extremamente raro no Brasil, acho que tem 4 ou 5 unidades. Era fabricado nos Estados Unidos, chama Cicel. E é um cabeçote de competição, de alumínio. Mas você ia montar o 4? Num 6 cilindros. E ia tirar esse motor. Ou seja, ia ter um pouco assim de heresia aqui, né? O pessoal mais apaixonado por história. É fácil voltar. Se o Saldosista está lá, era 4 cilindros. Um dia você troca o motor. É que tem uma coisa. Os 6 cilindros tem que cortar aqui. Então, isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Porque assim, tem espaço para mais um aqui, mas e agora? É, então. Os caras recortavam aqui. Exato. Ele ia mais para cá, o radiador ia para o lado de cá desse painel, né? O cabeçote Cicel, os dutos são individuais e eles são redondos, bem tipo carro de corrida, década de 60. Aqui é os quadrados. É, quadrado e daquele jeito bem rudimentar, né? Quadrado para dois cilindros. No Cicel era um redondo por cilindro e uma curva super suave. Tanto que até a montagem da carburação da admissão fica num ângulo diferente, fica meio na diagonal, assim. Foi a coisa mais linda. Alumínio? É de alumínio. Alumínio? Não, era uma peça realmente super sofisticada. A gente levou esse cabeçote para, é que eu não lembro os dados, mas tinha um camarada lá em Curitiba que tinha uma bancada de fluxo, trabalha com pala de corrida e tudo mais. Cara, ele ficou impressionado. Falou, cara, esse cabeçote é melhor que o meu melhor cabeçote de corrida que eu já fiz. Ele tem um fluxo equivalente, pouca coisa melhor em, puta, eu não lembro agora exatamente o fluxo máximo ali que ele tinha, mas nas intermediárias, os levantes intermediários eram assim, eram um atropelo, justamente por causa dessa questão do duto compartilhado. Então ele falou, cara, esse cabeçote ia acender o motor de uma forma que quando... 3 mil rotações, 4 mil, 5 mil, onde que era o pico aí? Era por levante da válvula, né? Então eu não vou conseguir dar essa precisão assim por rotação. Você não chegou a montar esse motor? Não, não cheguei. Por causa da minha alfa. Ah, tá bom. Não dá para ter tudo. Assim, se eu tivesse a condição, eu teria esse carro, eu teria feito o cabeçote Cicel, mas a gente vendeu o cabeçote, que foi metade, mais da metade é o valor do carro, vendi o carro para um leitor nosso de Tatooine e comprei, juntei mais uma grana e aí comprei a alfa, que tem a ver com você também, a história acaba... É, a alfa, eu cheguei a mexer também na alfa antes do dono antigo e tal, mas eu estou sentindo uma certa salva, não sei, um... Sim, dá uma saudade. O Opala, pessoal, é um carro realmente fantástico de andar. Essas coisas que a gente sempre gosta de zoar e tirar sarro, mas tem gente que é importante você entender, conhecer e dirigir antes de você ter sua conclusão a respeito de alguns carros. O Opala é um deles. Eu sei que o Opaleiro é chato. O Opaleiro é uma raça chata. Pior que o Porscheiro? Ah, acho que não. Não? Acho que não. O Opaleiro não vai ver aquele cara, não, mas porque o meu é o único Guards Red do ano, não sei o quê. O Opala não tem muito isso, né? O Porsche, como tem um volume muito grande, o Porscheiro quer procurar aquela, não, porque é o meu único com esse equipamento, dessa cor, desse ano, feito nesse mês, com funcionário Fala todos os specs, aqueles nomes de cores, assim, aqueles nomes de cores que você nunca ouviu falar. É, exatamente. Não, o Opala não chega a esse nível. Mas eu digo essa coisa assim da rixa, né? Do Opala ser o carro perfeito pra tudo, porque é um carro forte, não sei o quê, a construção uma Ferrari, a pessoa exagera, mas se dirige e anda um carro bem acertado, o carro funciona inclusive como um automóvel de uso. Sim. E é um carro que, assim, tem um potencial dinâmico muito legal. Dá pra emprestar pra vó, pra vó ir lá comprar um pão na padaria no domingo. Sim. Ela vai. É um projetinho bem feito da parte. Aquele opinho de corrente, assim. Vamos botar aqui. Vamos falar mais um pouquinho do interior, tal, um geral do carro e já vamos botar pra andar aqui. Você me extingou agora. Porque eu já andei nesse carro e eu fiquei impressionado, assim, no... Eu já falei no início do vídeo. Vamos lá. Vamos dar mais uma volta, hein? Eu fiz a piadinha com as cores dos 911 dos Porsche, né? Sempre tá aquele nome, é verde, bulgária, não sei o quê. Só que... Que cor é essa, cara? Porque, assim, é... Acho que cada um vai dar um nome. Que cor é essa? Que cor é essa? É verde. Verde? É prata. É prata? É bege. Ele tem as três cores presentes, né? É doido? Tem essas três? E como é que você chama isso aí no final? O nome dessa cor é platina metálico. É... Platina. Sabe isso que me lembra? É meio forçando a poesia, mas... Sabe quando o fim de tarde de verão na praia tá começando e aí o céu vai deixando de ser azul e começa a ir pro alaranjado, isso é aquela fase de transição do azul pro... É essa cor aqui. Entre o transição do azul pro alaranjado, você vai ter o verde no meio. É mais ou menos essa cor aqui. Porque a refração do sol pegando na atmosfera vai começando a fazer aquele efeito de prisma, né? E aí você vai subindo no arco-íris, por isso que termina no vermelho. Essa sensação. Certo? Vendo esse carro, essa cor me lembra, me causa esse sentimento, assim. É uma coisa meio... Na praia. Praia, assim. Olhando no mar. É uma cor de muito bom gosto. Eu gosto muito dessa combinação, dessa carroceria do especial que não tem friso, não tem faixa, com platina, porque... Eu vou forçar a barra aqui, mas me lembra tipo as coisas meio Aston DB5, DB4, os antigões. É uma cor meio inglesa. Agora você chamou, invocou o ápice da sofisticação, eu diria, do bom gosto. Ela me traz esse sentimento, lógico que não é um carro da mesma espírita. Talvez por causa dos cromados, desse interior mais sólido, preto. É, a silhueta, né? Fastback. Fastback. É, é. E tudo bem, em níveis bem diferentes de sangue azul, mas caos com história de corrida, né? Os dois. No Brasil, nenhum Aston ganhou competição, certo? É, talvez alguma GT4 da vida, né? Alguma coisa assim. Final aqui, a gente tá falando de um fastback, bastante porta-malas. O que que tem aqui atrás? Essa aqui é o quê? Lanterna quadrada. Cadê a ré? A ré tá aqui embaixo. Em 74, a ré foi parar aqui do lado. Eu não acho tão bonito quanto essa. Essa aqui, eu acho que é a proposta, vamos dizer assim, fundamental de design. Muita credibilidade do pessoal de design aqui do Brasil, porque, de novo, beberam na água americana, né? Se pegar um Chevy Nova, acho que até o Impala chegou a ter uma proposta assim. Mas, ao mesmo tempo, o painel, ele é o do recorde. Com exceção dos frisos, dessas partes mais vincadas, aqui eu acho que tem uma traseira mais europeia, talvez. A silhueta dela, sim. É o Opel Record, né? Só que aí meteram uma lanterninha no estilo do Chevy Nova. Cadillac, sei lá. É. Que dá aquela virada no vinco final aqui. Oi, você quer saber? Tem coisa mais brasileira do que isso? Essa mistura? O Brasil não é isso? É, o Brasil é isso. Então, por isso também acho que o Pala é a essência do Brasil, né? Pô, ele é um mestiço. Verdade, eu não tinha pensado nisso. Ele é um mestiço, né, cara? Uma mistura de sangue. A gente abastece por ali. Ah, o que é um problema, para o pessoal de arrancada, né? Porque o combustível sai vomitado daqui na saída. E era um problema, inclusive, porque esse carro ia fazer mecânica forte, assim, um carro meio de rua, meio track day. E eu não tinha que chegar à conclusão de como eu resolvi isso. Provavelmente ia deixar só isso aí decorativo e ia fazer um tanque para ser abastecido. por dentro mesmo. Porque isso é selar esse bocal, porque o tanque está ali, mas ele sai num ângulo muito raso, né? Lembrando agora que você me falou de selar o bocal, o que esse carro está fazendo aqui na Vanguardia? Primeiro, você trouxe esse carro há uns anos, uns três anos? Há muito mais, muito logo. Três anos na pandemia. Acho que é por aí. Cinco anos. Mas a gente fez o quê? Fluídos. Sim. Limpamos o carburador, eu acho. É. Ignição. Coisa bem mágica. Ele estava bem zero, assim. Uma... É. Basicamente uma manutenção mais por tempo, né? Por não ter histórico e tal. Aí agora esse carro entra de novo para a gente fazer esse serviço aqui. A gente fez agora suspensão, embuchamento, amortecedores. Tudo novo. Bem ressecado as coisas. E aí você me lembrou aqui de vazamento, né? A gente estava com um problema na boia de combustível, né? E aí, assim, a boia não está marcando. Beleza, a gente tem aquele divisor de voltagem, um negócio super simples, né? Mas, ah, super simples. Não, beleza, troca a sua boia. Aí vem aquela juntinha de cortiça. Desgraçada da juntinha de cortiça. Porque você põe, se está seco, não tem gasolina, né? A cesta ali por baixo. Ela veda. Ela pega a gasolina, ela incha. Dimensional é outro, né? O bagulho dobra de tamanho. E aí, assim, o furo que era aquele não está mais aqui. Tipo, uau! Os caras sofriam nessa época, cara. A gente tem que fazer uma de borracha aqui. Fizemos, fabricamos uma juntinha aqui. Que massa. Com um elastômero diferente. Massa, porra. Sensacional, né? Fizemos isso também. E o que mais que a gente fez? A máquina do vidro também aqui estava com... Estava pegando um pouquinho. Aí desmontamos, lubrificou. Realinhou o mecanismo. Eu acho que é isso. Eu acho que, na verdade, a gente está pronto. Ah! Pedal do acelerador. Ah, sim. Eu lembro... Escapava, né? Escapava, né? Já estou acostumado que o meu, com o meu pé... Pegava, você pescava ele por trás, assim. O certo é consertar mesmo. Bom, vamos aproveitar que está, inclusive, chovendo. Vamos dar essa volta. Vamos passar mais um pouquinho dessas impressões aqui. De um Opala Raiz. Cinto de avião. Você arrebenta a cara, mas fica o corpo inteiro. Freio de mão. Me lembra aqui. Primeira. Não. Três marchas, né? Então, como se fosse um trambulador de três marchas, com suas primeiras, segundas e terceiras. Um dog leg. É. Primeira, segunda, terceira e a ré é essa aqui. A ré é para você ir para cima. Para colocar a ré, é bom, às vezes, só flertar com o caminho da primeira, que ele dá uma desacelerada. Porque ela não é sincronizada, né? Ela faz... É. Vamos ver como é que está aqui. Está bem acertadinho. Não fiz nada. Nem apertei no acelerador. Esses banqueteristas são muito legais, né, cara? Pô! E cabe mais uma aqui, ó. Só para levar cinco minas. Você anda no maior relé, que sabe? Tipo, sofazão da casa. Olha a ergonomia pensada. O banco está na mesma altura da porta. Se você ficar assim, cara. Eu falei isso no Dodge Viper. Eu falei isso em outro carro dos anos 90. Aí os caras criticaram. É. Que mané posição de braço. Ergonomia, senhores. Ah, gente. Ergonomia não é só para pilotar. Ergonomia é para usar, cara. Espera aí. A gente pode botar esse banco mais para frente? Pode. Porque a perna é curta. Aqui, ó. Aí. A gente vai junto. Tem que só achar a posição que ele trava. Espera aí. O dente está aqui, ó. Aí. Parou. É isso? É. Ele é meio rudimentar, assim mesmo. É. Vamos lá. Olha. Pedalzinho de braço. É uma manteiguinha, senhores. Será que foi? É. Não. Ah, é. O freio de mão. O freio de mão. A braço está bem altinha. Fica bom para trocar de marcha mais rápido, na verdade. No meu Dodge, eu deixava ele assim e coloquei tipo um batente, não, para o curso da embreagem com a curtinha. Para ele não ir até o final. É. Trocar de marcha é rápido para caramba. É cabo? É um carro gostoso, né? Olha essa suspensão. Olha essa suspensão. É um pão de ló essa suspensão, né, cara? É um carro gostoso. Tudo bem, não? Ó, sabe aquela zona, dead zone de controle de volante que você programa? Eu ia falar de Nintendo 64. É, é. Ó, o carro parado, você descobre a folga assim, né? Aí você já sabe que o dead zone dele é esse. Então você precisa virar, você tem que matar esse dead zone e aí começar a virar. A minha Ranger tinha isso. A Ranger 97 que eu tinha, tinha um dead zone. E o pessoal fala, mas cara, você acostuma isso aqui tão rápido. Ela só é muito desmultiplicada, né? Mas não demais. Perto de um Landau é bem direto, na verdade. Ó. Uta, que saudade. Olha o carrinho gostoso desse. Isso aqui foi o teu daily, não foi? Hã? Foi teu daily isso aqui, não foi? É, foi o meu tudo, né? Cara, o carro que ia virar um projeto, mas o carro que eu usei de daily um bom tempo. Aí. A embreagem tá bem em cima. É. Tá acostumado daqui a pouco, só fazer um movimento bem... Precisamos de limpador ali. É o botão da casa. Plac! E não tem velocidade. Ah, tem velocidade de T12, ó. Tem a lentinha e a menos lenta. Essa é uma resistência daquelas de chuveiro. E não é um carro natural. O peso do pedal do freio, o peso da embreagem, do volante. Tudo. É muito natural, né, cara? Tudo nesse carro. Os cursos são um pouquinho maiores, beleza? Os cursos, tipo... Sim. Primeira, volante, embreagem... Mas é tudo muito macio, cara. É. Muito macio. Exato, cara. Ergonômico. Ergonomicamente falando... É. Os caras já tinham acertado. Tudo bem, né? A gente tem um raio maior, tem uma alavanca maior aqui. Ah, mas se você pegar um dojão da época, sem assistência como esse aqui, é pesado, cara. É pesado, né? Esse aqui é um projeto muito bem acertado. O 6 em linha é um pouquinho mais pesado ou não? Quase nada. Dá 40, 50 quilos de diferença na... A gente pesou. E é aquele pneuzinho diagonal também. É. Você bota pneu, ou está com pneu velho, ele fica mais pesado. Mas nunca chega a ser um carro... É, tem que puxar pra você. É. Ele nunca chega a ser um carro ruim de usar, mesmo quando está com pneuzão e tudo mais. Ah, manteiguinha, né? Cara, cada vez mais eu... Eu começo a olhar pra essas coisas desses... Essas coisas bem acertadas, né? Não sei se o dojão seria um negócio, ó... Não, eu digo que se o doj com sem direção hidráulica e com direção, aí é... Só que ele é um carro maior já, né? O Opala, ele tem uma dimensão, cara, é muito amigável de usar. Muito. E isso aqui, ó... Isso aqui é a Sueli de 458. Essa amplitude aqui, é sério. Eu só tô sentindo um pouquinho mais alto, mas essa amplitude aqui, ó... Se você sentar no teto... É um espaço de pé de 458. Se você tá no teto da 458, por lá, olha só, olha essa sensação. Uma buzina barítona. É... Barítona pra baixo, vai. Olha isso. É, do cacete, né? E esse arinho fino aqui, ó... Seu carro que você conduz, né? É, exatamente. A minha Ranger, eu dirigi, ela era assim, ó... Ela tinha assistência, né? Apesar de ter um V6 na frente. Chegava uma hora assim, você encostava do lado aqui, ó... Ia só na... Só no dedão, assim, de tão leve que era. Cara, esse carro aqui, na estrada, tudo bem que é um 4 cilindros, ele tem um câmbio curto. Então, pelo menos é uma marginal, vai, à noite, janelas abertas... Porra, meu! Você vê como ele é áspero, né? Ele é. Porque a rotação, você sente no seu pé o formigamento. Eu tô vendo a rotação no espelhinho aqui, ó... Que tudo treme. É isso aí. É, um 5.3x5.1, a grande diferença é essa. Um 6 cilindros é uma seda, cara. Por natureza, né? Harmonicamente é um motor mais bem resolvido. Então, você imagina essa base com um motor 6 cilindros, bem feitinho, cara... É um carro muito bom mesmo, cara. O mito não é só pela empolgação do opaleiro. O carro é bom mesmo, cara. É um carro legal. Então, aí eu tô num cupê, fastback, cabe todo mundo, tem um puta porta-mala. Cabinha mutilada. Boa visibilidade pra você manobrar de ré, você vê o cantinho dos carros aqui. Mesmo sem esse espelho aqui, você se vira, cara. Ah, agora que eu vi que não tem espelho ali. É pra você ver, né? Você nem sentiu falta. É a engenharia em sua essência aqui, né, cara? Um projetinho bem resolvido. Isso aqui foi o primeiro projeto da GM? Hã? Foi o primeiro projeto da GM ou não? Elas faziam as caminhonetes antes? Não, teve as caminhonetes. Mais de carro, assim... Essa foi a incursão no mercado de luxo, vai. Olha o escapamento do goleto. Olha. É um escapamento amortecido. Hã, hã. Eu gosto muito dessa coisa de carro antigo, que você consegue ver o capô, assim, cara. Eu não sei. É um detalhe, assim, mas... Pera aí, cadê o velocímetro? Temos um radar aqui, não pode ir muito rápido. É. Pera aí. Ó, ó a relação do vidro. Até o comando de vidro é levinho, né, cara? Tudo é leve. É um carro elegante na resolução técnica dele, né? E não é ventilada pra caramba essa cabine, cara? Tudo bem, a gente tem um dia mais frio, mas circula muito ar aqui. É, senhores. Ó, o negócio que sumiu aqui do universo. Aqui, ó, sem desordia. É, o desenho é de um zippo, né? É um zippo. Aqui mais, gente, tem farol, lanterna, farol, afogador. É, e ali no... No pé, é o farol alto, se não me engano. É. Não, é o... Esguicho? É o brucutu. É o brucutu, né? Já nem lembrava mais. Ó. Ah, é o fusca que achou o farol alto ali, cara. Aí tem gente que põe o brucutu no fusca e, em vez de botar no para-brisa, põe lá na bobina. Aí a bobina esquenta e o cara vem aqui, ó. Arrefece a bobina. Watercooling. Oxi, já vim mais de um isso aí, velho. Caraca. O Tattra, a gente tava gravando, não esquentou a bobina? Ah, é. Aí o carro para de funcionar. Já vai usar bobina de fusca. É, cara. Olha, sinceramente... Isso aqui, pra dia a dia, vamos entrar mais quente. Ó. Ó. É do caralho. Fala sério. É do caralho. Você sente um prazer de condução mecânica. Você não precisa estar acelerando, mas ele se comunica de uma forma muito elegante contigo, né? A parte sensorial, né? Sensorial. O organoléptico aqui tá... É um carro, é uma máquina ainda, é um carro antigo, né? Então, ele exige um certo esforço, sente as vibrações, né? Mas você não precisa estar correndo pra sentir esse prazer. Porque é tudo tão levinho, tão bem acertado, que você tá ali, seus movimentos... É bem legal, cara. O projeto é... É afiado aqui. É bem acertado. Eu lembro que eu dirigi um trator antigo outra vez. Nem lembro o que que era. Mas aí, assim, tipo, volantão, aí puta embreagem. Mas a embreagem, acho que é a embreagem mais dura que eu já dirigi num carro. E isso aqui é da mesma época, cara. É, olha aí. Agora eu tô aqui. Isso, é. A... Finesse, né? Da provocação. A engenharia Chevrolet mandava muito bem, cara. Muito bem mesmo. Nada mal, senhores. Não é à toa que é um sucesso. Eu aposto que você quer dirigir esse carro. Ah, por que não, né? Bata a saudade. O marcador de combustível tá funcionando, o pedal não escapou. Vocês escutam alguma suspensão bater, alguma coisa assim? Nada. Não? Um pouquinho louco, como eu falei, né? Eu quero agora... Você deve ter ainda uma memória sensorial desse carro. Sim. Mas eu quero saber o que você achou da suspensão. Vamos entrar aqui nos paralelepípedos? Bora. E aí eu já passo a direção pra você. Ó. Nossa. Essa aqui é a minha avó. Pode ir dirigindo e... E foi de segundo, hein? Foi de segundo, hein? E literalmente, literalmente ela dirigiu, né, cara? Muita gente na época dirigiu. Meu pai teve os Opalas, seis, mas eram os mais novos, né? Os diplomatas da vida. E aí eu? Que é o mesmo carro, né? Diplomata, né? Os caras só foram recheando, né? Ele flutua aqui, né, cara? Cara! Eu já passei de Bentley aqui. Suspensão pneumática, amortecedor regulável, não sei o quê. É uma sensação. É. É isso aí mesmo, cara. Pneuzinho altinho, uma suspensão boa, com placente, uma bucha que trabalha direitinho. Ajudado, talvez, por um bom projeto lá da Opel na parte do monobloco, né? E tudo mais, mas... É uma cedinha. O pneu diagonal, só que é a questão, né? Ele copia muito a superfície, né? Mas... É uma cedinha. Bora, bora você. Bora que o cara tá coçando aqui, ó. Porra, mas tá saudável. É outro dia que a gente consegue reencontrar, assim, ó. Teté! Ihá! É, a memória muscular tá aqui ainda, cara. Eu até lembrei, eu fiz um negócio aqui que... Pra, primeiro, entrar mais fácil, se você fizer a dupla de breagem, ajuda, cara. Tuf, tuf. É, tuf, tuf. Aí ele entra mais facinho. Show! Uma manteiguinha. Boa! Isso é uma coisa muito louca, né? Você viu? Taxista ali. Cara, não existe carro mais carismático. Talvez o Fusca. Cara, é motoboy, é criança, é idoso. É o tempo todo, cara. Uma coisa muito doida. Quando tá bem conservado também. Ah, sim. Lógico. E esse aqui é o charmoso, né? Você põe o SS, né? O SS ele é meio agressivão. Que delícia esse carrinho, né? Eu que saudade. Ele é muito natural mesmo, assim. Você pega... É, nada com uma prática direita. O pedalzinho de freio é muito gostoso. A carga do pedal. Não raspa. Não raspa. O cara já tem o torque no cérebro do carro. Ele já sabe o que vai entregar. É. Suspensão, o que achou? Cara, tá uma seda. Tá uma maravilha. O pneu faz grande parte do trabalho também, né? Faz, ajuda. Não, mas esses carros antigos são muito dependentes. Mas aqui tá um pouquinho ressecado. Tá na hora de trocar, na verdade. Falando nisso, senhores. Hora de trocar pneus. Você entra lá na pneustore.com.br Tem pneu diagonal lá. E provavelmente tem o do Opala. Eu nunca comprei o pneu de Opala no site da Pneu Store. Mas se você tiver um Opala, dá uma checada lá. O cupom é o cupom nada mal. Tudo em maiúsculo, tudo junto. O desconto é belíssimo. Assim como esse Platinum... Platinum Metallic. É uma redundância, né? Platinum Metallic. Existe platina que não é metálico? Que não é metal? É, é verdade. Nada mal? Sensacional, né, cara? Nada mal. Dá uma marcha lentinha, ó. Uma seda. Temos aqui um sistema de som Chevrolet original. Certo? Eu não lembro se funcionava. Acho que não funcionava. Não, mas nós temos aqui uma versão atualizada. O famoso JBL. Oi! Sistema JBL de fábrica. Falando nisso, senhores, eu e o Barata montamos uma banda para trocar clássicos, assim como esse Opala, inclusive da década de Opala. O Highway Star é o que é esse? 78? Não, acho que bem. Esse é o começo da década de 70, eu acho. 70? Machine Head acho que é 72, sei lá, por aí. Da época, bicho. Tava saindo do forno. Esse é um Highway Star, literalmente. E esse aqui tava saindo... Tá vendo? E a gente toca isso, entre outras coisas, na banda How Daryl. Tá começando a embaçar. Liga o ar condicionado aqui. Vamos ligar o ar. E nós vamos tocar agora esse próximo sábado. Na verdade, o vídeo não vai sair antes disso, infelizmente. Mas eu vou deixar pra vocês acompanharem o nosso Instagram com a agenda dos outros shows. Tá eu, o Barata, o Cris, o Luiz e o Gui Bonilha. O 5, o Power Quinteto. Take 5. O que mais que a gente toca lá? The Purple, Metallica, Perjam, Guns, System of a Down. System of a Down, Bon Jovi, a porra toda. É muita coisa, cara. Dá uma olhada aí, é How Daryl com H. How Daryl. Vou deixar aqui, é melhor escrever na tela. Entra lá no nosso Instagram. Dá uma acompanhada nas próximas agendas. É coisa de Gearhead. Esse Opala, a How Daryl. Tudo maluco, tudo louco. Só juntou os retardados, por carro e por música. Aí deu certo ser as mesmas pessoas, aí faz uma banda. É tudo mesmo, o ecossistema. No final é isso. Caraca. Olha onde a gente foi metendo, puta coisa de estiramento aqui. Mas olha, cansei de... Não tem nem capa na ventoinha esse carro. Não tem coifa de ventoinha. E para o cara direto não vira. Só a rotação do motor mesmo já dá conta. Não precisa. Está vendo? Aí, vamos entrar num assunto aqui que eu gostaria de invocar nesse carro. Esse motor ficou sendo produzido durante quantos anos? Mais de 20. Quase 30. Quase 30 anos. Isso aí. Né? A mesma plataforma. Os caras iam incrementando, iam botando, mudando cabeçote, mudando não sei o que, etc. Mas a base é a mesma. Até qunicamente para lá de 50, na verdade. Porque o motor antecede o Opala. O motor antecede o Opala. Cinco décadas. Aí a gente entra na década de 90 e começam os tais dos Euros. Euro 4, Euro 5, Euro 6. Que obriga as montadoras a afunilar o projeto em emissões e consumo de combustível. Obriga as montadoras a trazer a complexidade para fazer um controle de mistura mais preciso. Começa a entrar os turbocompressores. Começa a entrar uma... Não é mais uma... Aqui é uma bomba de combustível mecânica. Sim. Certo? Ligada por engrenagens ao motor. Aí começam as bombas elétricas. Aí depois começam as bombas elétricas com um controlador, com um módulo, né? Para fazer aquele controle de pressão específica. Aí depois entra uma bomba de alta, aí entra um rio de combustível, aí entra um sensor, aí entra os bicos injetores. Quantos sensores modas um carro de hoje tem de produção, né? Aí a Volks vai lá e põe uma segunda bancada de injeção indireta para compensar a baixa eficiência da injeção direta em algumas faixas de carga. Está vendo como o negócio complica? E uma coisa assim, dos anos 70 ainda é funcional, útil. Ah, tudo bem. A questão da segurança, sim, evoluiu bastante. Fato. Mas esse carro aqui é bateu, pegou. É. E digo mais. Fica a provocação. Essa questão toda de emissões, né? Pensa na quantidade de emissão gerada na fabricação desse universo de componentes que você falou versus as emissões para fazer um motor mais simples como esse. A conta, o ecossistema é inteiro, não é só o que sai no escape. Exato. Ou seja, quando a gente está falando, por exemplo, de... Vou te botar numa encrenca. Cadeia de produção. Se a gente está falando, por exemplo, de carro elétrico ou carro que tem uma vida útil mais curta, você tem que considerar a emissão que aquele produto que vai durar de, sei lá, 10 anos versus um carro que tem 60 anos de história. Então não é só o que sai no escapamentinho, não. Esse aqui é aquela coisa. O iPhone você descarta. O iWatch tem prazo de validade, certo? O Opala tem prazo de validade, se bem cuidado? Um Rolex tem prazo de validade, se bem cuidado? Ele marca tempo? We are only caretakers. Os carros vivem mais do que a gente. O dono desse carro um dia vai embora e vai para outra pessoa, que outra pessoa... Evidentemente uma hora... Agora o iWatch não vai passar de 10 anos. É feito para ser descartável, certo? E essa é uma pegada dos elétricos. E aí quando a gente fala de emissões, a gente está olhando para quê? A gente está olhando para o fim a fim, do nascimento a morte, até porque a reciclagem consome energia e gera emissões também. Então essa conversa, não, mas tudo é reciclável. Ah, mas reciclagem consome energia e gera emissões também. Indiretas e diretas. Até o momento que você não é mais reciclável, você tem o descarte. Exato. O descarte desse carro aqui é tudo sólido, tudo... O que a gente tem aqui de contaminantes? Nada. Isso aqui é um relógio. É. Isso aqui são engrenagens, são... Você dá corda, tudo bem, você tem um combustível ali, um óleo, mas é isso. E o restante da bateria aí, todo aquele lixo eletrônico, que é assim, queimou um transistor numa placa. Sim. O sistema inteiro derruba. É isso aí. Aqui, quantas peças móveis? Se a gente for fazer uma desmontagem desse carro, daquelas desmontagens das quatro rodas, você põe todas as... Vai ter que fechar bem o ângulo, cara, porque perto do que os caras têm hoje de componente, aí mexe com as pessoas, né, cara? É muito doido. É foda. É foda, mano. É lógico que, assim, eu não tô querendo dizer que, ah, todo mundo tinha que andar de Opala, mas tô dizendo que existe um certo cinismo nesse discurso de emissões, porque existe muito interesse comercial e político nisso também. É, talvez a complexidade dos carros, né, seguindo essa exigência das normas, começou a transformar os carros em algo descartável, que antes não era. E aí a emissão da produção e descarte é maior, muito bem. É aquele efeito elástico, né? A consequência só vai aparecer depois de 10, 15 anos de uso, 20 anos. Exato. E a premissa que fez, que trouxe a complexidade, ela... 20 anos depois ela não se justifica, né? Mas precisa passar todo esse tempo. Imagina, um Celta hoje, cara, com família 1 ali. Ah, mas eu quero dar 120 na estrada. Dá pra dar 120 aqui, não dá? Ah, acho que é a velocidade máxima. A velocidade máxima dele deve ser um 130, mais ou menos. Mas nem recomendo, que é tanta vibração nessa velocidade. Essa parte... Mais de 1,4, né? O 6, vai até 200 quase, né? Ihu! Não, teve recorde. Não, não teve... Teve opala de 300 na Castelo Branco, não teve? É, aí o Stock Car, né? Você viu como que o bicho era competente, cara. É, senhores. Bom, chegamos a uma conclusão, então, Barata. Sobre o Opala, queria não tê-lo vendido. Mas não teve jeito. O dono vai ser muito feliz. É um carro com uma base excelente. É essa unidade aqui. Muito bem. Esse carro é só elogiado. Todos os técnicos aqui da Vanguard, até os mais antigos, né? Que mexeram nesses carros, inclusive quando eles eram mais presentes nas ruas, né? Eles elogiaram esse aqui, ó. Esse cara aqui, ó. E você vê em tudo, né, cara? Você vê aqui nos vãos de porta, assim, é tipo... Não, ele não tem bateção, né, cara? Não tem nada, assim. Não é que eu fui transportado para os anos 70, não. É... É porque o negócio era bom mesmo. É. Só tenho isso a dizer. Nada mal, GM. Nada mal... Ah, mais uma coisa. O nome do Opala. Você sabe da história? É um negócio de... É, uma mistura de nome. É, dizem, é. Que tem a pedra também, nacional. Tem a pedra. É. Acho que eu rolei isso aí mesmo. Agora tem a curiosidade que é muito boa, né? Sabe a história do nome Opala SS, cara? Acho que é o mito urbano mais estúpido da história, bicho. Não é super esporte. Não. Na verdade, oficialmente, é porque é o padrão da GM, super esporte, né? Cara, e em algum momento aqui no Brasil, algum... Iluminado. Um ser iluminado, cara. Disse que... E isso se espalhou e ficou. Que era separated seats. Porque o Opala SS tinha os bancos individuais. E o câmbio aqui? É. Agora, bancos individuais em inglês é bucket seats. Chamar de separated seats é melhor que você chamar de direção hidráulica de hydraulic direction, cara. Não é o menor sentido, cara. Hydraulic direction. É bem de brasileira mesmo. Caralho. Isso se espalhou, durou essa história. Separated seats, cara. Cuidado por não entrar na counter-hand ali. Essa é de fuder, mano. Counter-hand. Nossa senhora, agora o nível do vídeo chegou pra outro patamar. E é isso. Se jogar Opala Separated seats, você vai encontrar até hoje. Garanto, cara. Garanto. Boa. Três marchas na coluna. É isso aí. Efeito Zan. Mas aqui é o efeito Opala. É, picho. Aqui é a unanimidade nacional, né? É, você já tá casado com o carro, né? Ah, sim. Esse aqui eu tô em casa. Irra! Bom, senhores, é isso. Esse é o vídeo do Opala. Esse vídeo fica por aqui. Não, peraí, 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 peraí. Menção honrosa ao Opala foi feita no canal da Vanguard. Pra provar pra galera que a gente faz muita coisa. Não necessariamente o que vocês veem no canal. É o nosso dia a dia. Ah, eu tive que trazer o Opala, certo? Falamos uma história. Belíssimo exemplar. Foi aqui do nosso amigo barato. E eu vou terminar o vídeo por aqui, certo? Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme. Ele é o Barata. E essa é a Vanguard. E essa é a Vanguard. E o Haldélion também. E o Haldélion! Se inscreve lá no Instagram, hein? Isso aí, tá aqui na descrição. Tchau!